Essa alta circulação do vírus, é importante que todo mundo continue se protegendo. Isso vale também para os avós, né? Por exemplo, a avó, o avô tomou a vacina, o jovem também deve se prevenir e evitar sair de casa porque existe chance de pegar o vírus, mesmo para aqueles que já foram imunizados? Excelente pergunta, Lívia. Nós temos dois problemas sérios a ser considerados. Eu acabei de falar da variante P1, ela é uma variante mais fácil de pegar, até duas vezes mais fácil e ela já está circulando em várias partes do Brasil, aqui no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Provavelmente ela já é uma cepa, se não for a predominante, uma das que já está predominando. Então, como eu já disse, ela dribla o sistema imunológico, ela escapa do sistema de defesa e pode causar reinfecção em quem já teve e talvez causar doença mesmo na pessoa que já seja vacinada. Portanto, é super importante que tantos jovens que já tiveram Covid ou que não tiveram ou aquelas pessoas que já foram vacinadas, mantenham as medidas de precaução, uso de máscara, distanciamento social, só sair de casa se for realmente necessário, evitar aglomeração, evitar principalmente, Lívia, aquelas festinhas em casa, aniversário, confraternização, churrasco de final de semana, jogar bola todo mundo junto. E esses são eventos que a gente já discutiu que são super disseminadores, higiene frequente das mãos. Lembrando que as vacinas, elas não têm uma eficácia em relação a evitar a transmissão. A gente já conversou isso também várias vezes, né? As vacinas vêm no sentido de deixar a doença mais leve. Quem tomou vacina pode sim se infectar, geralmente tem uma Covid leve, sem maiores repercussões. Então é por isso que nós devemos, mesmo ser imunizados pela vacina ou pelo contato prévio, manter as regras de prevenção. Nós conversamos com Alexandre Naime, chefe da infectologia da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigada mais uma vez. Fica aí o alerta, nosso papel nós estamos fazendo. É sempre um prazer estar com vocês aqui da Jovem Pan, Lívia. Um ótimo dia para todos. Obrigada. Agora são 11h48...